Existe um ponto falho no mundo Windows, que esse ponto está na cadeia de mensagens trocadas. Por exemplo, o mouse, o teclado, entre outras coisas. Dentro do Windows, ele é processado em uma cadeia de procedimentos que trocam mensagens entre esses procedimentos. E nós podemos colocar um procedimento nessa cadeia de procedimentos. Por exemplo, capturar um keyboard. Bom, sobre o keyboard eu vou falar. Calma aí. Mas olha que interessante. Sem nenhum perfil de administrador eu consigo fazer isso no mundo Windows. Só que essa teoria por trás dessas mensagens, ela é explicada nesse vídeo aqui. Onde eu explico os eventos RUC no Windows e como isso é ruim. Eu até brinco e falo que isso é um ponto de falha feito para hackers. Não é por hackers. Para o hacker usar. Entenderam? Toma aí, hackers. Use isso. Naturalmente também, esse vídeo ele é todo teórico. Mas sem essa teoria você não consegue entender o outro vídeo que vem logo em seguida. No vídeo que vem logo em seguida eu vou falar sobre Keylogger. E no Keylogger eu vou mostrar como utilizar eventos do RUC como Keylogger para não fazer uma aplicação blocante. Eu acho que eu vou ensinar aqui que é uma aplicação bloqueante também como Keylogger. E vou mostrar exemplos. Ok? Nos vídeos práticos depois desse vídeo teórico aqui. Ok? Esse vídeo teórico ele não se encaixa muito bem aqui no YouTube. Então, aí embaixo na descrição você vai encontrar o quê? O link do Odyssey com esse vídeo completo. Ok? Quem é membro do canal recebe esse vídeo 30 dias antes daquelas pessoas que não são membro do canal. Mas para saber como ser membro do canal, como apoiar esse canal, aí na descrição tem um link de um site, de um vídeo, de um site. E você vai entender como apoiar esse canal e receber esses vídeos 30 dias antes do público. Sem contar também que como membro do canal você vai poder também criar atividades para me fazer. Se eu gostar eu sigo com atividades. Se não, naturalmente eu não sigo, né? Bem como você vai poder influenciar nas minhas listas de atividades de vídeos publicados aqui no canal. Cara, é bem legal. Está ficando bem legal. E tudo isso de forma anônima com o Monero, tá? Muito legal. Beleza? Então, esse vídeo, clica no link aí do Odyssey e você vai ter o vídeo completo. Tá? E, naturalmente, tá? Ajuda esse canal. Beleza? Obrigado. Até mais. Tchau.